Quem poderá dizer Que nunca tropeçou Caiu, se machucou Depois se levantou Que os escuros pantanos cruzou E um labirinto os percorreu E nunca afundou E nunca se perdeu Quem poderá dizer Que nunca errou Quem nunca se sentiu julgado E se culpou Se Cristo já te absolveu Te perdoou e esqueceu Quem pode agora te acusar Quem vai te condenar Pois teu pecado ainda está No abismo do mais fundo mar Esquece o que passou Vem descansar A sombra do perdão Oh, 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 oh O que poderá riscar O que Deus escreveu O que Deus escreveu O nome ainda está O nome ainda está Gravado lá no céu É Deus que te conhece, mas ninguém E é grande a compaixão que Ele tem Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu Quem pode agora te acusar, quem vai te condenar Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo do mar Esquece o que passou, vem descansar Na sombra do perdão Agora não há mais condenação aos que em Cristo estão Em Deus ensinados a salvação e perto do mal Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu Quem pode agora te acusar, quem vai te condenar Seu pecado ainda está no abismo do mais fundo do mar Esquece o que passou, vem descansar A sombra do perdão A sombra do perdão Olá, boa noite. Que alegria, pela terceira vez nesta série, estar diante de você, da sua família, dos seus queridos. Eu não sei se você está assistindo essa transmissão sozinho. Pode ser que você esteja aí com um sofá cheio de gente, cônjuge, filhos, cachorro, gato, papagaio, todo mundo junto aí. Eu não sei em que momento você está assistindo essa transmissão, pode ser que você esteja assistindo depois de ter sido gravado esse momento. O que eu sei é que nesta noite, nessa transmissão, sendo ao vivo para você ou não, o Senhor deseja se revelar, o Senhor deseja se aproximar de você. Mesmo nessa época tão difícil, nós vivemos aqui, essa pandemia tão assoladora, tão castigadora, o Senhor, Ele nos oferece a sua paz. Porque Deus, que é o Deus dos altos montes, também é o Deus dos vales. Não importa se você esteja no alto da montanha, aproveitando o frescor da vida e da companhia dos seus amados perto de você. Ou se você está na escuridão do vale, ou se você está ali numa situação tão assoladora que parece não ter saída. O Deus do alto das montanhas também é o Deus dos vales. Porque Deus é aquele que está onde os seus filhos estão. Então, se você, nesta noite, está aqui comigo, mas o seu coração está quebrantado, saiba que um dia Cristo Jesus foi quebrantado para que o seu coração seja restaurado. Se você está feliz, realizado e recebeu uma grande bênção, louvado seja o nome do Senhor. Mas não se esqueça que a verdadeira bênção, a verdadeira realização, é ter a presença de Cristo Jesus na sua vida. Então, eu peço licença aqui, mais uma vez, para entrar na sua casa, através dessa transmissão, e falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Hoje, nesta noite, nós estamos terminando a série, a série dos Domingos de Esperança. O tema que nós escolhemos para esta série é o pior do homem e o melhor de Deus. E nós vimos, desde o primeiro domingo, que muitas vezes o pior do homem se levanta mas, em resposta, o melhor de Deus se levanta mais alto, se ergue mais poderosamente e, em sua soberania, ele consegue transformar o pior no melhor. Assim é na vida de todo aquele que é salvo pelo sangue do Cordeiro. E nós vimos também no domingo passado que não importa quem você seja, não importa se você é o filho mais velho da parábola ou se você é o filho mais novo, não importa se você é o pecador descarado ou se você é o santo mascarado. Muitas vezes nós nos afastamos da presença do Pai. No pior do homem, o que nós fazemos? Nós esbanjamos a separação da presença do Pai pelo pecado. Mas, no melhor de Deus, o Senhor esbanja a restauração quando ele nos oferece a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu quero, nesta noite, a última desta série. Orar com você para que esta mensagem não seja a mensagem do pastor Caio. Porque, como eu disse na primeira transmissão, e se você perdeu algum tema desta série, você pode assistir novamente no canal aqui da Igreja Adventista do Unasco, Engenho do Coelho. Eu creio que o Senhor pode alcançar o seu coração. E eu, como pastor, que como arroz e feijão, assim que eu falei na primeira transmissão, assim como você, humanamente eu não posso fazer nada por ti. E eu nem sei como essa mensagem vai chegar até você. E eu nem vou saber se você assistiu a mensagem. Isso não importa. O que importa é que, nesta noite, o Senhor deseja te alcançar. E Ele usa a tecnologia para isso. Porque o seu Espírito é que conecta o seu coração ao coração dEle. Então, eu quero te convidar para orarmos e buscarmos a presença do Senhor para que esta mensagem cumpra o seu propósito, que é honrar e glorificar o nome do Senhor e alcançar o seu coração. Oramos. Pai bondoso, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua presença mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, eu te peço que a voz deste pecador se cale para que a voz melodiosa e perfeita de Cristo Jesus seja ouvida, seja contemplada e seja exaltada nessa transmissão. Senhor, eu te peço que, através dessa conexão, o Senhor nos conecte a Ti para que o nosso coração possa estar aberto à influência poderosa e sobrenatural do Teu Santo e Bom Espírito. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos analisar mais uma passagem de Lucas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo nove, verso cinquenta e sete a sessenta e dois. Lucas capítulo nove, verso cinquenta e sete a sessenta e dois. A minha Bíblia é a revista atualizada. Então, acompanhe a leitura se você tem alguma versão diferente, não importa, o sentido é o mesmo, ok? Aqui está escrito o seguinte. Indo eles, caminho fora. Alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos, os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Verso sessenta e um. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. você notou um pouco um pouquinho a diferença dessa última mensagem. Os dois primeiros encontros que tivemos, nós falamos de duas situações, histórias de personagens que tiveram encontro com Jesus pessoalmente, individualmente, mas que você enxerga ali um cenário de perdão sendo aceito. Isso foi de propósito, porque quando você aceita o perdão de Deus, ele te aceita. Quando você aceita o perdão de Deus, ele te abraça. Não a partir daí, mas você começa a viver o abraço de Deus a partir de então. Porque o abraço do Senhor começa quando ele toca o seu coração e você sente a necessidade de estar buscando o arrependimento e o perdão dos seus pecados. E essa última mensagem, nós vamos falar também de encontro, mas por uma perspectiva diferente. Nós temos aqui três pessoas que se aproximam de Jesus e Jesus, então, os convida a segui-lo. Jesus os convida a tirar do seu coração aquilo que está faltando para ter um um discipulado real com Jesus. Porque essas três pessoas, eu não sei se você conseguiu pegar aqui a ideia, mas Jesus se dirige a três personagens. Não aparece o nome deles aqui. Porque não importa. Porque o desejo de Jesus não é destinar essa mensagem a uma pessoa, mas a você e a mim, a toda a humanidade da história. Porque nesses três personagens, a humanidade se encaixa perfeitamente. Em algum desses, você se encontra ou já se encontrou ou vai se encontrar. Aqui parece que o perdão não está tão evidente como nas duas últimas pregações que nós tivemos aqui da série, mas olhando mais profundamente, nós entendemos que se o perdão não for corretamente entendido. Ele não pode ser completamente usufruído. Ok? Então, o que falta para que você aceite esse perdão? O que falta, o que é preciso ser feito para que Jesus Cristo seja o soberano na sua vida? Porque Cristo não está mais na cruz. Cristo agora está à destra do Pai intercedendo por você e por mim. Cristo é um Cristo ressuscitado. Ele não está morto, Ele está vivo e em breve virá nos buscar e não tardará. O primeiro personagem aqui, ele chega diante do Mestre e diz, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que você for. Aqui, Jesus responde de prontidão e fala assim, eu não sei se você entendeu, eu não sei se você sabe a profundidade do que você está falando, porque o Filho do homem, esse que você está prometendo seguir, não tem aonde reclinar a sua cabeça. O Senhor soberano do universo escolheu viver uma vida humilde, beirando a humilhação, nós vemos aqui nas outras pregações, como Cristo não olhava para ele mesmo, como ele não se importava em ser humilhado desde que fosse para alcançar os seus filhos. nós vemos aqui um Cristo que diz, olha, eu sou soberano, eu sou o verbo que se fez carne, mas eu não tenho lugar para descansar, as aves têm o seu ninho, mas eu, eu sou, não tenho aonde descansar do meu cansaço. a Bíblia não diz qual foi a resposta desse primeiro personagem, mas no pior do homem, nós vivemos de promessas. Senhor, quando o Senhor agir na minha vida, atende essa minha oração, por favor, pai, me dê aquela bênção, porque se o Senhor me der a bênção, ah, Senhor, aí eu vou fazer, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, eu vou dar mais estudos bíblicos, os meus filhos vão viver de tal forma, eu vou viver uma vida mais saudável, eu vou parar de usar coisas que não são boas, eu vou, eu vou, eu vou. No pior do homem, nós estufamos nosso peito e começamos a prometer para Deus uma coisa que não temos condições de cumprir, porque o que fazemos se tem a ver com a fé não parte de nós mesmos, o que fazemos para Deus parte dele mesmo, é o agir dele em nossa vida, não é o agir do homem para a vida de Deus, então não se preocupe em fazer promessas ao Senhor, porque mais importante de ouvir as promessas, o Senhor deseja ver as suas atitudes, não é à toa que as escrituras dizem, pelos frutos os conhecereis, a Bíblia não diz pelas promessas os conhecereis, eu não sei como é que está a sua vida, o mesmo relato de Lucas está lá em Mateus no capítulo 8, verso 18 a 22, e lá Mateus diz que esse primeiro foi um escriba que fala a Jesus, mas mesmo assim nós não sabemos o nome dele, então você pode colocar o seu nome aí, Jesus não menciona aqui o nome do personagem nem Lucas nem Mateus, Mateus coloca o ofício, mas não coloca o nome porque Deus nessa noite deseja escrever o seu nome ali, você é aquele que no seu pior você promete coisas ao senhor que você não tem condições de cumprir, saiba de uma coisa meu querido, você que me ouve aí, no melhor de Deus, ele não promete apenas uma coisa, ele é a promessa encarne, ele é a promessa encarnada, se no pior do homem nós vivemos prometendo coisas a Deus que nós nunca teremos condições de cumprir porque somos limitados, somos nojentos, somos pecadores, somos pegajosos, o senhor no seu melhor, ele não promete, ele é a promessa, eu sou o caminho a verdade e a vida, eu sou o verbo que se fez carne, eu sou o Emmanuel, o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Cristo não promete a você nada, ele é a promessa, se você tem Cristo Jesus na sua vida, você tem a maior promessa de todas, você não precisa de mais nada, está você fazendo algo ou prometendo algo ao senhor, eu entendo que você não fez por maldade ou por descuido, no seu melhor, você tenta mostrar a Deus a sua disposição de serví-lo, de obedecê-lo, mas o mais importante do que fazer isso, meu querido e meu amado, é você entender que ele é a promessa, e que tudo que fizermos vem dele, é para ele, é através dele, porque o filho do homem não tinha onde reclinar a sua cabeça, nós gastamos a nossa vida inteira buscando lugares confortáveis para reclinar a nossa cabeça, e muitas vezes nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos a nossa vida espiritual em busca de coisas que um dia vai perecer, coisas que vão perecer quando Cristo voltar, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar ou ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro, compre o melhor carro, more na melhor casa, mas cuidado, porque muitas vezes, isso pode afastar a sua vida daquilo que é mais importante, no pior do homem, nós vivemos fazendo promessas, promessas que nós não teremos condições nenhuma de cumprir, por isso que a Bíblia diz, quando você falar alguma coisa seja, sim, sim ou não, não, é o final, mas no melhor de Deus, ele não somente faz promessas a você, como ele é a promessa, eu sou, ele é a promessa, se você tem Cristo Jesus, se Cristo Jesus é o primeiro e o melhor do seu coração, todas as outras coisas se encaixam e fazem sentido. O segundo personagem aqui, nós enxergamos uma diferença, o primeiro chega e promete, o segundo é Jesus que convida, olha como diz ali, verso 59, a outro diz, Jesus, segue-me, mas ele disse, não posso, primeiro eu tenho que sepultar o meu pai, numa leitura seca dessa passagem, nós podemos chegar a algumas conclusões estranhas, pastor, por que que Jesus foi tão indelicado, o velório do pai acontecendo e Jesus ali dizendo assim, olha, esquece o velório lá, porque a leitura no português aqui, sem olhar o contexto mais profundamente, dá a entender que o pai tinha acabado de morrer, mas a linguagem aqui não é essa, o pai não estava morto, o pai estava vivo, o que aquele segundo personagem quis dizer é o seguinte, olha, primeiro eu preciso esperar meu pai morrer, primeiro eu preciso realizar tal coisa, não, olha, eu vou, mestre, pode contar comigo, tá? Espera aí, mas primeiro eu preciso fazer X, Y, Z, no pior do homem, esse personagem aqui representa a segunda fatia da sociedade de hoje, são aqueles que vivem dando desculpas, não, eu vou, mas primeiro eu tenho que sepultar o meu pai, ou seja, o pai ainda estava vivo, ele queria que o pai primeiro morresse para então depois seguir a Jesus, será que você é um desses, como esse personagem, que diz, não, eu vou, eu vou ter uma vida com Deus assim, que eu nunca tive, mas primeiro eu preciso me aposentar, porque trabalhando do jeito que eu estou, eu não consigo ter tempo do senhor, como pastor de igreja, uma vez um homem se aproximou de mim e falou assim, pastor, eu fui muito tocado pela sua pregação e eu gostaria de dizer ao senhor que eu tomei a decisão do meu batismo e eu fiquei muito feliz, eu comemorei ali com ele, oramos juntos e eu fiz a seguinte pergunta, então vamos saber qual vai ser a data, pastor, eu não posso marcar a data ainda, porque primeiro eu preciso me aposentar, porque no trabalho que eu estou hoje é impossível guardar o sábado, você percebe aqui aonde é que está o problema? Enquanto as desculpas surgirem, a entrega nunca vai ser total, no pior do homem nós vivemos dando desculpas, não, eu vou, mas primeiro, não, beleza, mas, mas, desculpas, em contrapartida, no melhor de Deus, ele não oferece desculpa nenhuma, ele voluntariamente se entregou, quando nós olhamos aqui o relato da história da redenção, nós vemos Deus em sua divindade Pai, Filho e Espírito Santo reunidos antes da fundação do mundo, antes que houvesse pecado, o plano da redenção foi elaborado e a decisão de Cristo se entregar foi tomada, ninguém matou a Jesus, se Jesus não tivesse se entregado para morrer, ninguém seria capaz de tirar a vida daquele que é a vida, você entende? Cristo Jesus não deu desculpas, Cristo Jesus não pensou em depois, ele veio no tempo exato da profecia, o Messias nasceria, o Messias morreria no tempo certo, na hora certa e do jeito que tinha que ser, se ele que é o soberano do universo não colocou qualquer desculpa, qualquer explicação, qualquer motivo anterior, por que você, por que eu fazemos assim? Imagina Cristo reunido com o Pai e o Espírito Santo ali dizendo assim, olha, mas tem que ser morte de cruz mesmo, mas não é só morrer, não é só ir, eu posso chegar já adulto, mas ele escolheu nascer numa manjedoura entre animais, numa vila pobre, com pais pobres, uma vida simples para poder alcançar o seu coração, Jesus não esteve aqui nesse mundo para curar, para ressuscitar, para poder multiplicar pães e peixes, para poder acalmar a tempestade, isso Jesus fez porque ele era Jesus, ok? Porque a sua natureza bondosa leva a amar, leva a servir, Jesus fez o que fez, porque ele tinha um objetivo em mente salvar, o foco de Cristo era a cruz, a cruz precisava ser erguida para que toda a humanidade fosse erguida com ela, no pior do homem nós vivemos dando desculpas, sempre o amanhã, sempre o depois, nunca o hoje, nunca o agora, porque o agora dói, o agora gera sacrifício, o agora leva você a abrir mão daquilo que você é e muitas vezes nós não estamos dispostos a fazermos isso porque a zona de conforto do pecado dá uma sensação muito prazerosa e enganosa, no melhor de Deus, ele não deixa para depois, ele age como tem que ser para salvar e para buscar você e a mim. Jesus não veio antes, Jesus não veio depois, Jesus não fez condições, Jesus não negociou com o pai, tá pai, eu vou, mas vamos negociar aqui, não, é preciso morrer, eis-me aqui, a minha vida eu te dou esse é o segundo personagem, aqui a história diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos, parece uma resposta dura, mas mais uma vez eu te digo, não tem nada de velório acontecendo aqui, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, não coloque impedimentos para cumprir aquilo que eu te peço, tire as barreiras, tire os obstáculos, tire as respostas prontas e aceite a minha graça sobre você e quando você aceita a graça, você é levado a agir, essa graça não é a graça barata, é a graça preciosa, não é uma graça que te coloca numa zona de conforto onde você pode fazer qualquer coisa que tudo vai dar certo, é uma graça que você recebe sem merecer, mas quando você recebe, esse amor tão grandioso e incondicional, é impossível você não agir, é como se você então recebesse uma amiga na sua casa e seu amigo diz, olha, Maria, vou pegar aqui um exemplo, tá, um nome, eu fiquei sabendo que você está com uma dívida muito grande e eu vim aqui para pagar a sua dívida, a Maria fica feliz, abraça aquele amigo e diz, olha, você foi enviado pelo céu, porque eu não sabia mais o que fazer, muito obrigado por essa dívida paga, então aquele amigo sai de casa, a Maria fica feliz, pega o seu cartão de crédito mais uma vez e sai passando nas lojas, sai passando nos mercados, em sites, em compras internacionais, passagens aéreas, no mês que vem então, ela liga para o amigo e diz, olha, eu preciso de ajuda de novo, é assim que funciona? Qual vai ser a resposta desse amigo? O que você falaria no lugar dele? Entende o que eu quero dizer? Em sua graça, em seu poder perdoador, restaurador, Jesus Cristo te salvou da dívida, do pecado, para que você não morresse à morte eterna, Jesus Cristo morreu e diz assim, olha, me dá o que você merece, que é a morte, e agora eu vou te dar aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu mereço, que é a vida, mas isso não te dá o direito de você ter uma vida qualquer, como se a dívida nunca fosse paga ou que seria paga novamente a qualquer custo, percebe que você transforma essa graça em uma graça barata, sem sentido, rasa, vazia, quando Cristo te salva, você está salvo, mas é porque ele te salvou que você começa a agir por ele, através dele e para ele. Está você vivendo dando desculpas? Não dê mais. Dê o primeiro passo. E se eu cair, pastor? caia nos braços do Jesus Cristo. E se eu tropeçar e se eu não ter forças, se eu não tiver forças, o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, vencedor das batalhas, é dele que vem a sua força. Pastor, mas isso no meio do caminho eu desisti. Ele não desistiu de você e nunca vai desistir. Ele vai te amparar, ele vai te fortalecer. Se a sua vida estiver na mão do Senhor, todas as coisas vão fazer sentido. No pior do homem, fazemos desculpas ou vivemos dando desculpas ao Senhor. Mas no melhor de Deus, ele que poderia dar qualquer explicação, se entregou completamente. E o terceiro e último, o primeiro é o que vive de promessas, o segundo é o que vive com desculpas, o terceiro é aquele que vive por condições. O verso aqui é muito claro, mais uma vez o nome não aparece, mas no texto bíblico diz, a outro então disse, seguir-te ei, Senhor, mas deixe primeiro despedir-me dos de casa. Eu vou te seguir, mas deixa eu fazer uma coisa primeiro. Pastor, mas não é igual segundo personagem? Não. O primeiro não colocou prazo. Eu vou um dia. Uma desculpa, porque na verdade ele não queria. Ele não estava disposto a viver por Jesus. Ele não queria abrir mão da sua zona de conforto. O terceiro personagem aqui realmente estava falando uma coisa real. Os seus familiares estavam em casa. O que ele queria fazer é chegar diante da família e explicar, agora eu sou um seguidor de Jesus. Então, pode ser que a gente não se veja tão frequente como antes. O que aquele homem coloca diante de Cristo é uma condição. O primeiro foi promessa eu vou te seguir. Calma. Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O segundo segue-me, disse Jesus. Mas primeiro eu tenho que esperar meu pai morrer. Quando vai morrer? Não sei, não tem nem data. O homem está saudável lá em casa. Um dia, mas na verdade ele não queria. Desculpa. E o terceiro? Até é um motivo plausível pastor, mas será que Jesus não podia nem abrir uma exceção aqui? Ele só queria chegar e dar um tchau. Mas através dessa declaração aqui, o homem esconde uma coisa que eu e você temos dentro do nosso coração. Condições. Pai, eu aceito, mas o que que eu vou ganhar com isso? Senhor, tá bom, eu aceito o senhor na minha vida, mas como é que é aquela história lá que quem segue a Jesus tem aquela as bênçãos, né? Como é que é? Repete pra mim. Aqui nós temos mais uma vez aquilo que nós falamos no domingo passado. O filho mais velho seguia o pai não porque ele tinha amor pelo pai, mas porque ele buscava os direitos de ser o filho do pai. E muitas vezes buscamos o pai com esse objetivo de recebermos algo em troca ou de procurarmos algo em que nós vamos ter o direito, o acesso. Jesus, eu te sigo, mas primeiro, deixa eu lá dar um tchauzinho pra minha família. Jesus não estava querendo dizer aqui em nenhum momento, abandone a sua casa. Foi ele que colocou esse ponto aonde o seu coração mostrou que ele não estava 100% disposto a seguir Jesus Cristo. Ele não estava 100% disposto a dar o perdão que já era disponível a ele. Eu te seguirei, mas primeiro. Olha essa expressão aqui, eu te seguirei, mas primeiro. Entende? Condição. O primeiro não era Jesus. O primeiro não era o Senhor na sua vida. O primeiro era ele mesmo. infelizmente eu fui positivado com Covid-19 e no meu isolamento eu comecei a pensar assim, por que que eu quero que Cristo volte? Eu comecei a pensar no meu isolamento, fiquei 14 dias trancado, só saía para ir no banheiro, banheiro separado, descartava esse copo, talher, prato, e no meu isolamento eu pensei muitas coisas. Uma delas foi isso. Por que que eu gostaria que Jesus voltasse? E aí eu comecei a falar ou pensar aquelas coisas que a gente sempre fala. E eu posso estar falando para alguém aqui nesta noite que vai se identificar com algumas declarações que eu vou dizer aqui agora. Bom, eu quero que Cristo volte porque lá no céu eu vou andar em ruas de ouro. Uau, deve ser muito legal isso. Não, eu quero ir para o céu porque lá eu vou reencontrar os meus amados que já dormiram, o sono do justo, a morte, que já morreram, mas serão ressuscitados. Olha, eu quero ir para o céu porque lá eu não vou morrer, lá nós vamos viver pela eternidade. Eu quero ir para o céu porque eu vou poder abraçar o leão. Eu escuto isso desde criança, eu espero isso. e o céu vai ser assim mesmo. Eu quero abraçar a juba do leão ali, fazer carinho nele, eu quero subir no pescoço da girafa, eu quero brincar, eu quero correr, eu quero... Eu quero muitas coisas. E a lista vai embora, o céu vai ter isso, o céu vai ter aquilo, a mansão no alto do monte, como a gente tem até uma música que fala sobre isso, teríamos uma casa no alto do monte com flores lindas por todo o jardim, aves cantando, coisa linda. Só que aí eu cheguei à conclusão que o céu na verdade tinha a ver mais com as coisas que eu não tive condições de alcançar nesse mundo de pecado, então eu vou estender pra lá aquilo que não tive condições de ter aqui. Mas o foco do céu continua sendo o Caio, porque a rua de ouro é pra quem? Pro Caio. A mansão com pérolas preciosas e a coisa mais linda é pra quem? Pro Caio. quem é que vai reencontrar os familiares e amigos que já morreram? O Caio? O leão de estimação de quem vai ser? Do Caio. E eu comecei a entender que, na verdade, a minha procura para o céu ou o desejo que eu tinha tinha de ver Cristo voltando, o foco era eu mesmo. mas o céu não é pra mim. O céu é Cristo Jesus. No céu, amigos, nós vamos poder contemplar face a face o único ser da história que teve a decisão de se entregar completamente numa morte de cruz que não era dele pra que você e eu pudéssemos ter a vida eterna. O único que teve condições de defender a sua história, de acreditar em você a tal ponto de morrer, você vai poder ver a face daquele que você não conhece ainda? você conhece pelo ouvir, você conhece pela fé, mas no céu você vai poder contemplar o seu rosto, você vai poder tocar nas suas mãos e Cristo Jesus viverá pela eternidade junto conosco, porque ele é a eternidade e as suas mãos, as suas cicatrizes continuarão por toda a eternidade. O Deus da restauração não será, entende o que eu estou dizendo aqui, 100% restaurado, porque as suas marcas, a sua ciclis permanecerá pela eternidade para que você entenda o que ele fez, qual foi a prioridade de Jesus, a prioridade do céu foi você e muitas vezes em nosso egoísmo a prioridade da nossa vida não é o senhor, sou eu mesmo e eu acabo transferindo isso para o céu então eu quero que Cristo volte o mais rápido possível mesmo que os meus sonhos neste mundo não se realizem mesmo que os meus desejos de planos pessoais de planos profissionais não aconteçam o que importa é o sonho de Deus se realizar na minha vida porque o sonho do senhor é que você e eu estejamos pela eternidade em sua presença o céu é o lugar onde nós vamos contemplar e conhecer Jesus Cristo face a face pastor mas espera aí e aquela história lá da rua de ouro tudo isso vai ser uma consequência por causa da presença daquele que é a vida daquele que é o cordeiro daquele que as nossas vestes foram lavadas pelo seu sangue a presença do senhor é que faz o céu ser o céu por que que eu tô dizendo isso o terceiro personagem aqui não colocou como prioridade a presença do senhor não colocou em primeiro lugar o obedecer o se entregar ele disse senhor seguir-te mas deixe-me primeiro essa expressão aqui que estraga toda o contexto Jesus não estava pedindo pra ele abandonar sua casa pra rejeitar os seus filhos olha deixa a sua esposa lá divorciada se separe dela e me siga não Jesus não fala isso mas Jesus aqui com a sua declaração fura o seu coração porque no pior do homem nós vivemos dando condições pra Deus não senhor mas primeiro deixa não mas ó desde que eu não sofra não tá bom senhor eu aceito o senhor soberano na minha vida mas desde que eu não não sofra com isso o senhor tem que ser o primeiro e o melhor na sua vida custe o que custar e mesmo que o sofrimento coloque isso no seu coração louvado seja o senhor porque o seu lugar não é aqui o seu lugar é na presença do senhor por toda a eternidade e nesse mundo ele ainda prometeu que os anjos se acampariam ao seu redor que a presença do senhor estaria em volta da sua casa protegendo livrando do leão devorador mas saiba que a nossa vida é uma vida de provação e é na provação que muitas vezes os nossos joelhos se calejam viu mas a provação para o filho de Deus não é para destruição a provação para o filho de Deus é para o seu crescimento para o seu amadurecimento e para a sua aproximação do senhor qual dos três personagens você melhor se identifica no pior do homem nós vivemos dando desculpas mas no melhor de Deus não existe qualquer explicação ele diz vinde benditos do meu pai vinde benditos do meu pai tomem posse da herança a herança que foi conquistada pelo sangue do cordeiro e usufruam as ruas de ouro o leão o rio a água da vida mas não se esqueça que o céu só será céu porque a presença do senhor estará lá o que falta acontecer para você viver o melhor de Deus para a sua vida o perdão de Cristo não pode ser uma teoria tem que ser uma realidade na sua vida no encerramento dessa série eu não posso deixar de fazer um convite a você eu quero fazer um convite nesta noite para que no trono do seu coração não exista mais lugar para o eu não exista mais lugar para que você reine e se você deixar noventa e nove por cento para Jesus e um por cento para você coração dividido é coração de ninguém se não for cem por cento não faz sentido pastor é fácil fazer isso? não, não é é uma guerra diária mas o senhor Jesus prometeu que nos daria a vitória pelo seu sangue eu quero orar com você é a última vez que nós nos falamos nos encontramos aqui nesta série mas o espírito santo do senhor permanecerá junto a sua família junto a sua vida para te dar vitórias em seu nome não desista não negocie princípios seja forte o senhor te dará vitória oi pai querido obrigado porque estamos aqui concluindo uma série uma série especial que nós vimos que apesar do pior do homem o senhor tem a especialidade de mostrar o seu melhor obrigado porque o seu melhor pai independe do nosso pior obrigado porque o seu melhor ele transborda o nosso pior obrigado porque o seu melhor ele é completo de tal forma que o nosso pior já não faz mais sentido pai por três domingos eu me dirigi aqui aos meus amigos irmãos através da internet mas eu tenho certeza que não foi a minha voz que alcançou o coração dessas pessoas foi o poder do teu espírito porque o seu prometeu e teu espírito seria concedido a todo aquele que pede aquele que busca aquele que deseja receber e foi isso que nós pedimos a cada noite e é isso que eu te peço agora mais uma vez visite senhor cada lar transborde a casa de cada filho teu que ouve essa transmissão com a tua bênção com a tua presença seja o primeiro seja o melhor seja o soberano em nosso coração tira tudo aquilo que nos afasta de ti tira tudo aquilo que nos prende a nós mesmos e liga-nos ao que nós precisamos fazer para estar ligados a ti completamente incondicionalmente nos abençoe mais uma vez perdoa os nossos pecados e obrigado pela graça do perdão nós te pedimos em nome de Jesus amém que o senhor te abençoe e te guarde te guarde te guarde o senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.